E aí, beleza? Eu sou o Léo Varengo, sou sócio da Isis aqui no Coisa de Fotógrafa e como a gente tem falado em outros vídeos aqui sobre marketing de conteúdo pra fotógrafo, esse é um vídeo que eu quero te dar alguns exemplos de conteúdo pra você criar e divulgar sua fotografia e atrair mais clientes beleza? Se você não chegou a ver esses vídeos aí que a gente já gravou, a gente vai ficar por aqui na descrição, algum lugar aqui, então vai lá e assiste, beleza? Olha só, todo fotógrafo ele tem que usar o marketing de conteúdo porque ele te ajuda a vender melhor, ele te ajuda a aumentar a tua marca, fidelizar as pessoas com o seu trabalho e atrair o público certo. Quando você usa esse tipo de marketing os outros ficam até mais fáceis, sabe? Então, pra ter mais gente acompanhando o seu trabalho, te reconhecendo como um bom profissional pra você fechar mais contratos, você vai ter mais facilidade e vai ter mais clientes leais, usa o marketing de conteúdo. E ao contrário do que você pensa não é só postar fotos de trabalho nas suas redes sociais e ter uma aba de portfólio no seu site, sabe? Vai muito além disso Pra começar, algumas regras básicas que você nunca pode esquecer que às vezes as pessoas esquecem. Se é pra fazer marketing de conteúdo você tem que criar um conteúdo relevante, tá? E focado no seu público Se não for assim, não vale a pena. Porque é o seguinte, se o teu conteúdo for fraco ele vai se perder no mar de informações que a gente tem por aí você sabe que tem muita informação, tem muito conteúdo por aí e você vai ser só mais um e corre risco até de perder completamente a moral com o possível cliente, porque ele vai ver que o teu conteúdo é ruim A ideia é você criar conteúdo pensando exatamente no seu cliente O seu conteúdo vai ter que se conectar com as necessidades, os desejos, os medos as dificuldades ou a curiosidade ou pra simplesmente ajudar e simplificar a vida dele de alguma forma, beleza? Uma segunda regra básica é que você precisa ser consistente E esse aqui é... o trabalho de marketing de conteúdo é de muita paciência, tá? As coisas não vão acontecer da noite pro dia Então se você faz um pouquinho hoje e fica duas semanas sumido você vai estar sempre começando do zero O ideal é ir um pouco ali a cada dia, todo dia, criando sua presença com o teu conteúdo, aumentando o número de pessoas que você atinge todos os dias É como a Isis falou lá nesse outro vídeo O seu conteúdo vai criar uma relação de confiança com o seu cliente Eu quis gravar esse vídeo aqui porque eu ajudo a Isis também em todo o trabalho de conteúdo que a gente faz E ela é a pessoa que aparece, ela grava, mas eu sempre trabalho algumas estratégias com ela e eu quero te ajudar nisso também Até por isso que a gente tem um curso focado em marketing de conteúdo pra fotógrafos Eu quero ir um pouco mais a fundo com você então e vamos lá pros exemplos Pra ficar mais simples de entender, eu dividi os exemplos em quatro tipos, tá? De conteúdo, quatro categorias A primeira categoria que eu vou chamar de direta Você pode criar conteúdo específico mesmo falando diretamente sobre a fotografia com o seu possível cliente Então você vai criar aí, pode criar um ebook com um tutorial pro seu cliente escolher o fotógrafo ideal pro casamento dele Aí você libera esse ebook em uma página no seu site, no seu Instagram, no Facebook, no Pinterest E no final do ebook tem mais detalhes sobre o seu trabalho como você pode ser o fotógrafo de casamento dessa pessoa Um outro exemplo é que você pode criar um post no seu blog falando sobre os estilos de fotografia de família se esse for o seu trabalho e a diferença de cada um deles e como o seu cliente escolhe o estilo ideal pra ele A ideia aí é matar dúvidas de como as fotos podem ficar expandir a cabeça dele pra fotos que são além do clichêzão e tal e aí ele finalmente vai tomar a decisão de contratar um fotógrafo Um guia de ideias pras fotos de aniversário de 15 anos Um guia de ideias pra fotos de cardápio de restaurante Você vê que eu tô dando exemplo de vários mercados aí, tá? Um outro exemplo legal é Supondo que você tenha um trabalho na fotografia feminina ensaios sensuais, por exemplo A gente sabe que rola um medo muito grande de mulheres fazerem esse tipo de foto e tal por mil motivos Então o que você pode fazer é criar um guia ou até um vídeo explicando tudo sobre a questão da segurança pro ensaio feminino sobre o que o cliente precisa colocar no contrato como tem que ser o cuidado com as fotos, como é melhor receber o trabalho esse tipo de coisa, beleza? Então você vê aí que eu falei de vários mercados e funciona pra todos os mercados Veja, a gente já viu de todos os exemplos Conteúdo é o que não falta Então o que você faz aqui é pegar a criatividade, tá bom? A segunda categoria que eu chamo de semi-direta é que você pode criar conteúdo que afeta ou envolve a sua fotografia mas sem ser sobre ela especificamente É um conteúdo que ajuda o seu cliente E aqui, de novo, usa a criatividade, tá? Então se você faz casamento, do que o seu cliente precisa? Cerimonialista, local, banda, buffet Por que você não cria vídeo, guia, artigo ou qualquer coisa que pode ajudar ele nisso? Então, por exemplo, um checklist do cerimonialista perfeito ou uma série de postagens com dicas de perguntas que não podem ficar de fora na hora de escolher o local pro casamento pra escolher o local que vai acontecer a cerimônia Num outro caso, se você fotografa crianças e recém-nascidos você pode fazer um vídeo com um especialista em educação infantil pra falar sobre como criar crianças da melhor forma ou uma entrevista em texto com uma nutricionista sobre alimentação infantil ou então um guia em PDF com as melhores lojas de roupa infantil com exemplo, comparação de qualidade, preço, sabe? Esse tipo de coisa A terceira categoria é a indireta é onde você pode criar conteúdo que envolve toda a sua fotografia e o seu trabalho como profissional mas não ter relação direta com a contratação do trabalho, tá? pelo seu cliente Então, essa categoria é um pouquinho diferente mesmo em relação ao conteúdo em si porque ele também meio que serviria pra outros fotógrafos só que aqui o foco é sempre o seu cliente então você grava vídeo mostrando como é o seu processo de entrega como é o seu trabalho desde o início até a entrega, né? a embalagem como você edita vídeos de prática mostrando um ensaio seu, sabe? ou você editando mesmo ali uma foto específica uma série de postagens de antes e depois das fotos da edição ou um vídeo de como você se organiza ali no seu atendimento com o seu cliente mostrando como é que é, o que você faz coisas que só sabe quem já te contratou é, nessa categoria você encaixa muito bem aqueles vídeos de por trás das câmeras, sabe? vlogs, stories no Instagram esses vídeos assim que mostram mesmo o bastidor, tá? então é uma coisa bem diferente e criativa que você parece que tá fazendo pra outro fotógrafo tipo, as vezes aqui tem vídeo nosso que a Isis pode usar pra divulgar no trabalho dela só que aqui você tem que lembrar sempre que o foco é o teu cliente pode vir fotógrafo acompanhar você, tá tudo bem mas você lembra sempre que você vai estar buscando clientes ali pra te contratar e pra fechar, a última categoria que eu chamei de sem relação é a quarta categoria é a que você pode criar um conteúdo que não tem nada a ver com fotografia com a contratação de um fotógrafo mas é importante pro seu cliente e você traz pra esse seu mundo, tá? ajudando o seu cliente no que ele precisa e aí por você como fotógrafo ter criado esse conteúdo seu cliente, ele chega até você de uma forma diferente, sabe? ele começa a criar ali uma relação com você e nesse caso, os exemplos podem ser vários aí você pode gravar uma entrevista em vídeo ou em texto com um pediatra você pode falar sobre os cuidados de bebê nos primeiros dias um nutricionista pra 10 conselhos de alimentação pré-casamento conselhos pra quem é dono de restaurante tem muita coisa que você traz você pode fazer em parceria com outras pessoas ou você pode criar por você mesmo você pode fazer compilação em cima de pesquisa, sabe? você faz tipo uma pesquisa com conteúdos confiáveis que tem por aí e cria um conteúdo seu tranquilo? essa é uma parte um pouquinho diferente mas também funciona muito atrai uma pessoa que tá ali num momento dela que ela de repente não tava procurando especificamente você só que ela passa a te conhecer e aí de acordo com o seu trabalho com as outras estratégias que você tem de marketing até o que você mostra do seu trabalho com as outras estratégias de marketing de conteúdo ela começa a ficar mais interessada e vem te contratar você tem que lembrar sempre o seguinte todos os conteúdos que você cria de todos os tipos tem que ter sempre esse foco aí do teu cliente as dores, as necessidades, os sonhos, as dificuldades, tudo isso, tá? então você tem que explorar isso você tem que conhecer o teu cliente, tá bom? e você usa todos esses tipos não precisa ser sempre o conteúdo seu pode ser entrevista, pode ser material criado em parceria pode ser realmente o conteúdo seu compilado pode ser tudo isso que eu falei é só voltar ao vídeo aí que tu vai ver é simples depois que você começa a praticar começa a ter essa frequência maior, tá? então esses são os exemplos, beleza? eu dei um monte aí, agora é só você usar a tua criatividade começar a criar e atender melhor o teu público e atrair mais gente eu escrevi até um ebook com a Isis sobre marketing de conteúdo para fotógrafos você pode fazer o download dele gratuito, completão o link tá por aqui em algum lugar, em cima, embaixo, na descrição em algum lugar aí você clica e já faz o download, beleza? ele vai te ajudar ainda mais a promover a sua fotografia e atrair clientes melhores se você gostou desse vídeo aqui, dá um like conta aqui no comentário como que você vai colocar isso em prática e me diz também qual tipo de conteúdo que você já tem ideia de fazer e se você tem alguma dúvida, também coloca aí, beleza? então grande abraço, tamo junto e até um próximo vídeo se vai ser comigo ou se vai ser com a Isis que tá aqui atrás, me julgando valeu! Tchau! Tchau!